Me acolhe em teus braços Estou ouvindo, Pai, eu te amo Estar mais perto de Ti É onde eu quero estar Mais perto de Ti É onde eu quero ficar Mais perto de Ti Corro para os Teus braços, Senhor Corro para os Teus braços, Pai de amor Para os Teus braços, meu amor Primeiro, Corro para os Teus braços, Senhor Me acolhe em Teus braços, por favor Para os Teus braços, meu amor Primeiro És tão bondoso, tão maravilhoso Palavras não podem nem expressar o quanto Eu te amo Não vale a pena viver se não for contigo Não quero nem pensar como seria viver Sem Teu amor Seu grande amor Para os Teus braços, Senhor Corro para os Teus braços, Pai de amor Para os Teus braços, meu amor Primeiro Corro para os Teus braços, Senhor Corro para os Teus braços, Senhor Corro para os Teus braços, Pai de amor Corro para os Teus braços, Pai de amor Corro para os Teus braços, meu amor Primeiro Corro para os Teus braços, Pai de amor Primeiro Corro para os Teus braços, Senhor Corro para os Teus braços, Pai de amor Para os seus braços, meu amor, primeiro